So one could smash up my dreamer Eu tô pique pra que não dá pouco ideia e se freio Se dá mal intenção, dá no chão, é ponto, é receio Soar de papo, feio, sou merda, sai da tua boca Atravessou, se revela, recepção, vira onda De um posto a papo nessa porra, mas não tem de ninguém Sistema, todos sabem, pode, pode, foder também Ela falou mal de ter um homem que confia no conto Os que tem com tudo, os que tem com verdadeiro São poucos na chama de pau São poucos na chama de pau Os que tem com tudo, os que tem com tudo, são poucos na chama de pau São poucos na chama de pau Os que tem com tudo, os que tem com tudo, são poucos na chama de pau O palhaque de chavô e não termina no meio A sua memória de elefante não é só pra recreio O gigante avião na expressão de pregoreança Já que é o país da fina, fã e os mitos, mas não tem essa Se eu botar pra vai nessa porra, mas não vejo ninguém Sistema, todos sabem, pode, pode, foder também Ela falou mal de ter um homem que confia no outro Eu hoje fico com tudo, os que tem com verdadeiro São poucos na chama de pau São poucos na chama de pau Os que tem com tudo, os que tem com tudo, é? São poucos na chama de pau 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 Persona não canta, não cola com nós Porque essa casa se chega com respeito Persona não canta, não cola com nós Porque essa casa se chega com respeito Persona não canta, não cola com nós Porque essa casa se chega com respeito Persona não canta, não cola com nós Mica dessa casa se chegando respeito Mica dessa casa se chegando respeito Brincada, sou fata, deixando o remédio Pestona, não tenta, não fala a voz Mas poucos da chama de pau São poucos da chama de pau O cara vem, nos cantou no pé São poucos da chama de pau São poucos da chama de pau O cara vem, nos cantou no pé São poucos da chama de pau Dímida certa, a voz já persevera, se vão com o pau Laboratório é insensível que vira pra nós